Vai! Power up! Tão aumentado! Por favor não de um... Veio bem que deu o Charger, não deu o Hammer Será nosso fim! Mas agora será o fim dele! Meu Deus! Isso demorou mais do que eu esperava! Mas... se... eles não desistirem da Terra e a serem demitidos? Por favor... Não há como eles abandonarem o cinema. Cara, você está tentando tirar a terra do cinema de dois pobres idosos. Apenas sai de um guedalho. É, e para de incomodar a vizinhança. Ah, é, já sinto muito. Ele desistiu, por favor, me perdoe. Espero que você passe a considerar o sentimento das pessoas de quem você está tirando as coisas de agora em diante. Desculpe. Eu entendi. Eu serei honesto com os meus chefes. Irei dizer a eles que ninguém quer sair de Yong. Não apenas Yong. É melhor você compensar por todas as coisas horríveis que você fez em todos os lugares. Boa, Makoto. Oh, eu gosto desse lugar. Ok, nós iremos para lá algum dia. Enfim, um novo caminho momentos está para se abrir. E é para lá que nós vamos. No próximo episódio... Sejam bem-vindos. A mais um episódio de Persona 5. Por favor, eu achei que seria algum desafio se não vou andar. São só Sandmans. Tudo que eu preciso, ele já mais um lá neles. Não com esse Persona, ele é ruim. Eu peguei ele automaticamente. Droga, eu não queria ele. Tudo bem, vai. Vamos finalizar esse aqui. E colorar o ataque. Deve dar um fim a todos eles. Dump, não me engane. Ah, você está de volta. Não tem havido mais nenhuma parada mental ultimamente, não é? Não. Desde que o Kumaran ficou em primeiro lugar nos rankings. Talvez o culpado por trás de tudo isso esteja tomando cuidado dado nosso sucesso recentemente. Então, isso tudo é por causa de nós. Cara, estou tão feliz que são os famosos. Mas é muito provável que ele volte reativa de novo. Especialmente se ele começar a achar que os efetivos não estão agindo. Nós também vamos estar em apuros se a opinião do público mudar conosco. Sim, tem tido bastantes comentários agressivos ultimamente. E estamos tentando tanto. Cara, eu odeio a nossa inatividade. Deve ser estressante. Deve manter esse mate. Estressante. É o Akete aqui. O que ele está fazendo? Ah, me desculpe pela intrusão. E eu apenas estava passando por aqui. E tive uma necessidade de tomar um dos melhores cafés por aqui. Muito obrigado por me dar com seu dinheiro, Akete. Eu já que deveria estar agradecendo. Esse é um dos poucos lugares que eu me sinto confortável. Minhas desculpas. Eu tenho certeza que você está se fechando em breve. Estarei indo. Eu tenho que ir agora. O café estava delicioso. É. E não volte mais, ouvi. Eu queria poder sair também, mas... O Mono não deixa. A Akete, você é um maldito sortudo. Mas enfim. Vamos dormir agora. Ou não. Alguém tinha que me mandar mensagem. E poderiam ser uma hora dessas. Ó. É você, Futaba. Pera. Ela vai vir para cá para o esconderijo. Nós vamos jogar nos jogos. Ok. Calma. Eu não sei se eu vou ter... Amanhã é um dia... É um feriado, eu acho. Eu não sei se eu vou ter nada de... Nenhum convidante interessante me chamando, mas... Eu adoraria passar um tempo com você, Futaba. Ok. Então... Vamos dormir. Estar descansados para ela. Eu não sei se eu ponto mais. Obrigado. Ah, bom dia, sojo. A fita tá aqui embaixo? Tá bom, então. Nossa, eu não consigo... Vamos só desrild. Eu não consigo fingir que eu estou fazendo um bocejo. Porque na verdade eu acabo fazendo um bocejo de verdade. Quando eu estou tentando só fingir. Enfim, estou no nível 8 no qual eu estou fazendo com o Ryuji. Então, pode valer a pena tentar sair com ele. Será que ele vai realmente querer sair hoje? Ele quer ir para o Palace. O maldito Ryuji. Droga. Ok, deixa para lá. Eu não tenho interesse no Palace hoje. Vamos no Palace mais tarde. Ainda temos 16 dias. Não precisam me apressar, pessoal. Relaxem. Então, por hora... Oi, Futaba. Ei, eu vou ficar aqui por hoje, então. Eu trouxe uns jogos antigos para matar o tempo. Quer dizer, você é a única pessoa que eu conheço com um vídeo-jogo antigo. Enfim, o nome do jogo é Power Intuition. Você tem a coragem que é necessária para me enfrentar nesse desafio. Será que eu tenho o que eu tenho e o que é, se preciso? Vamos, vamos esquecer a infiltração e vamos jogar alguns jogos hoje. Ah, meu Deus, Futaba. Você está me nervando para o mau caminho. Mas eu amo isso. Vamos nessa. Cara, o pochete dela é muito legal. Parece um pouco velho e sujo, mas... Eu acho que ela está funcionando. Ok, ok. Vamos começar o jogo. Mano, Futaba. Aí vai. Eu estou tão animada. Eu deveria dar o meu melhor. Certo. Hã? Um bloqueio no meu combo de soco baixo. Isso foi intencional. Droga, você é bom. Vamos. Essa é a rodada final. Esse é o momento da verdade. Vamos lá. Jack, eu só preciso... Até cima, abaixo, direita, esquerda, X. Foi quase no finalzinho. Eu não acredito que você conseguiu ler os meus combos aéreos. Você é algum tipo de deus ou algum tipo? Eu não vou deixar você sair na vitória. O próximo round é totalmente meu. Ok, Futaba. Vamos decidir isso. E o perdedor tira a roupa. Quer dizer... Não faço isso com a Futaba, pelo amor de Deus, não. Qualquer um. Podia ser com a Kawakama, mas não com a Futaba. Ela era só uma criança. Isso foi divertido. Já não sou a melhor forma de entretenimento. Ai, eu tô com sede. Vamos, trai-me um café, Jack. Que garota abusada? É sério? Vai, rápido, rápido. Eu não posso mais esperar. Tá bom, Futaba. Eu vou. Droga. Só espero que ela não cuspa que nem o Rildi fez daquela vez. Ei, barista. Você fica bem nessa roupa. Valeu. Eu fico mesmo. Ai, droga. Vamos lá. Da última vez, quando eu botei um pouco de amor, não deu certo, então. Mas, quanta habilidade. Quando foi que você upou de level? Por favor, diz que tá bom. Diz que tá bom. Diz que tá bom. Ela não gostou. Sim. É exatamente assim como o sujeiro faz. Eu me sinto em casa quando eu bebo isso. Ai, que bom. Maravilha. Ela não cuspiu. Sabe, Jack, talvez algum dia você possa ser a segunda geração do chefe do LeBlanc. Seria engraçado. Mas, bebemos um pouco mais de café e conversamos sobre algumas coisas. Que eu não li a palavra inteira. Então, é, conversamos sobre algumas coisas. E agora ela foi pra casa. Eu me pergunto se eu posso entrar na casa dela. Acho que não. Não deve dar pra entrar na casa do sujeiro assim, do nada. Enfim. Boa noite, pessoal. Bom dia, pessoal. Eu vou fazer um vídeo. Bom dia. Como se sente? Melhor agora que você chegou. Um banco, uma pirâmide e agora uma estação espacial. Qualquer coisa pode aparecer no mundo cognitivo. Enfim. É numa escala muito maior do que há de antes. Só temos que fazer algumas pesquisas. Nós devemos ir em breve. Então, por que não vamos ao Palace hoje? Eu vou pensar no seu caso, Makoto. Eu não irei forçá-lo mais. Apenas não se esqueça da Haru. Fala comigo a qualquer hora, se você for. Estarei pronta. Eu poderia beitar, Makoto, falar... Ei, vem aqui pra casa. Vamos pro Palace. Que isso, que isso. Eu não presto. Enfim. Chega de aula. Não temos que encarar... Uh. Eu tenho outras coisas pra fazer no episódio de hoje. Então, por mais que eu queira muito, eu saio com a Taken. Nós temos um lugar muito interessante para ir. Eu só preciso me lembrar... Acho que vai ser em Shibuya mesmo. É, vai ser aqui em Shibuya. Eu espero estar fazendo isso certo. Se eu não me engano, vai ter uma pessoa no arcade me esperando... Não, não vai estar me esperando, mas... Vou poder falar com ela e... Iremos abrir uma série de eventos... Com esse carinha aqui, do Gunabout. Assim que eu consegui... O quê? Você quer jogar isso? Nós estamos jogando Gunabout agora. Não me incomode. Ei, você tem um trocado... Por que você acha que eu vou te dar dinheiro, cara? Pelo amor de Deus. Ah, é a minha chance. O cheater logou. Ei, depressa. Me dê um trocado. What the fuck? O cheater? Será que era aquilo que o Michel falou? Algumas pessoas não lhe encontraram o seu nome em uma rede social. E ele agora está furioso. Eu acho que seu nome é Yoshikone Nejima. Aquele babaca tem 40 anos e não tem um emprego. Bem, eu vou acabar com o Nejima e ser um herói. Mas, você não parece estar vencendo... Cala a boca! Apenas me dê um trocado. Aquele malvado player que o Mishima falou. Ele é o terrível cheater. É uma coisa você cheitar em jogos quando você está jogando sozinho. Mas é errado você estar atrapalhando as outras pessoas. É, a Helena falou tudo. Nós temos o seu nome também. Parece que Yoshikone Nejima será o nosso próximo alvo. E agora começou. Agora que nós temos o nome dele... Nós vamos para o Mementos. Então, essa é a cheira do Nejima. Ele parece patético. Ele está trapaceando em videogame. É, ele é um cheater. E nenhum adulto deveria estar fazendo isso. Eles agem como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ou a coisa mais séria. Eles são os Fenton Thieves. E eles salvaram o mundo. Eles estão prepostos com isso. É inútil. No mundo do Ganabout, ninguém pode me derrotar. Tá trapaceando? Eu não sei do que vocês estão falando. Cara, eu não sei como que a gente está levando isso a sério. Os vencedores são aqueles que estão certos. E são os vencedores que desceram na justiça. Quem é maior vencedor do que eu? Eu sou o deus do mundo do Ganabout. Eu sou o deus do mundo do Ganabout. Eu sou invencível. Ninguém pode me derrotar. Não importa quantos tentem vir contra mim. Ninguém pode nem sequer me ferir. Ok, cara. É o que vamos ver agora. What the fuck? Por que você tem duas espadas se você é o rei do Ganabout? Esse idiota. Vamos pegar ele. Vamos, Rewild. Chegou o seu fim. Cara, eu ainda não entendi o design dele. Por que que ele... Eu sou bravo. Eu sou o mais poderoso. Não importa o que você põe o meu caminho, você não vai colocar um peixe em mim. Isso é o que vamos ver, Nejima. Bom. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Talvez você nem sequer tenha mais. Não seria muita ironia se sua fraqueza fosse armas. Não, talvez eu não use isso no turno do Joker. Ele tem todos os elementos, então eu posso me abusar disso melhor. Eu vou usar arma em outro turno. Talvez eu saia. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Então... Ah, eu vou usar o turno da Makoto pra tirar. Ah, fuck. Seria muito... Seria muito... Muito ironia se fosse de... WTF, gente? Por favor, Haru, acerta esse cara, mas pelo menos dê um pouquinho de dano nele. WTF, cara? Quantas de agilidade esse cara tem? Ele parece usar uma Skill Curse agora? Nesse caso... Eu vou ficar com o Decarabia. Ele... Ele anula a Skill Curse também e tem várias outras propriedades de Skill. É, eu vou usar o Omnus Wars nele pra tentar, talvez... WTF? Não é possível, cara. Espera. Seis chances. Não me diz que o que ele falou era verdade. Eu precisava de mais um turno pra confirmar. Será que não dá mesmo pra gente... WTF? Não dá pra acertar ele? Ele tava falando sério? Tipo, o Deon, por favor, Haru, você tinha três chances... Não é possível. Como que eu vou... Como que eu vou acabar com esse cara? Por favor, Futaba, aumenta a nossa agilidade. Ah, não. Não, um ataque não. Agilidade. Não é possível que esse cara... Não é possível. Como que... Eu não tô acreditando. Tô repetindo, não é possível várias vezes. Porque eu não tô acreditando. Talvez um item dê dano nele... Não, não faça a... WTF? Ok. Eu não tenho o que fazer com a... Com a Makoto. Eu vou entrar em mão de guarda. Se isso for a mesma verdade... Eu vou morrer? WTF? Não! Ah, droga. Ele ainda conseguiu o Double. O que que ele... Ah, a mão na... Só tem o Yamakoto agora. Eu tô... Muito ferrado. Droga, talvez... Talvez se eu abaixar a agilidade dele. Calma-se. Eu tenho um sucunda no... No arsena... Eu vou usar um sucunda dele. Por favor, isso tem que funcionar. Cara, é minha única esperança. Ah, droga. Eu te disse, é um uso. Não há jeito que você pode vencer contra mim. Olha ele. Ele está atingindo todo lento por causa dos seus chefes. Eu não posso fazer nada com ele a essa hora, mas... Vamos retratar por agora e retenir nosso aproximado. Que raiz foi aquilo? Nossos ataques não faziam nada a ele. Sim. Infelizmente. Parece que não temos a menor chance de vitória. Ei, Morgana. Tem alguma coisa que possamos fazer? Eu não tenho certeza. Como eu já mencionei, uma travessa é o lugar onde a cognição das pessoas se materializa. Nem eu posso prever o que vai acontecer aqui. Droga. Se ao menos soubéssemos suas habilidades. Bom, ele definitivamente está chutando, mas... Bom, a gente não conseguia acertar ele de jeito nenhum. Espera, espera. Exatamente. Então, nós precisamos pensar em um jeito de passar pelas suas trapaças. Tudo bem. Mas... Vamos fazer isso em algum outro lugar. Eu não diria que exatamente esse daqui é o lugar mais seguro para conversarmos. Vamos para o lugar sem cheiros. Nós podemos considerar esse nosso dever de casa, então. É. Eu estou muito desculpa. Eu espero que isso não adicione muito trabalho na sua lista. Eu acho que temos que fazer isso. Em vez de casa. É. Mas tudo bem. Enfim. Vamos indo. Cara. Um inimigo que não podemos acertar. O que é isso? Eu realmente fiquei preocupado de morrer e perder meu progresso. Não que eu não estivesse salvo antes, mas... Como que vai vencer ele? Como que a gente vai vencer ele? Talvez... Eu não sei se eu devo pensar nisso, mas... Enfim, deixa pra lá. E aí, Sojo? Nenhuma ligação? Sério? Ok. Ninguém querendo falar comigo. Eu me sinto menos importante agora, então. Oh! Ok. Deixa pra lá. O que é que a gente vai fazer contra aquele trapaceiro? Não vamos estar ferrados se não acertarmos nada nele. Ele é invencível no jogo, então deve ser invencível no Mementos também. Então, que tal nós vencermos ele em seu próprio jogo? Ah! Ele vai estar chitando. Enso é estúpida! Mas talvez... E se pedirmos ajuda para um jogador muito habilidoso? Exatamente! A Enno não deve ser tão estúpida assim. Supostamente, tem um jogador muito bom chamado King nessa cidade. Eu tenho visto nos fóruns como ele conseguiu derrotar aquele trapaceiro por conta própria usando métodos dentro da lei. Dentro da lei? É sério? Esperamos encontrá-lo. Eu chequeei a sua conta no servidor oficial, mas eu não pude dizer em que arcade ele frequenta. Desculpa. Mas, se ele é famoso assim, não deve ser fácil de encontrá-lo. Isso é verdade. Nós deveríamos coletar informações sobre o King nos arcades pela cidade. Quem não sabia que dava pra ficar famoso apenas pra ser bom em videogame? De qualquer forma, podemos superar isso se encontrarmos o King. Com a ajuda dele, nós vamos acabar com aquele trapaceiro estúpido! É, Mona. Eu acho que eu sei exatamente onde encontrar o King.